Vem, vem Vem, vem Pula Pode pisar na língua Usa aquela potência Vem, vem Pula Vem Pula Vem Vem Pula Vem 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 Música 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 Lógico no chão, no comando de magia, um, nove, um, dois, tiro o pé do chão! Oh! 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 Aquinas não ansias, ô eu vou até cair no céu, minha paixão verdadeira! Liberar a emoção, pra ser feliz a vida. Pais tu unas gradas vão pro mar. Que lindo! Pais tu unasledas vão pro bumbum! E o que não é brincadeira Pegou o que deu a sensação E de cancer, levantou Poeira... 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 Levantou Poeira... Carnaval Oi gente O que é que tá rolando aqui, hein? É Ivete Sangalo fazendo a bicareta no Rock in Rio, hein? Vai! Tira o pé do chão Traga todo mundo As amigas mais loucas E todo mundo na rua De cabeça virada Com a mala bagaiada Com a mala bagaiada E o couro tá comendo E quando ela passa Todo mundo vai atrás Vai! 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 Música E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Ok, Will, eu quero ficar mais perto de vocês Música 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 Ei! 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 Oh! Oh! Tchau, tchau Tchau, tchau